Fala galera, beleza? Aqui Kim, fala o Gabriel e bem-vindo a esse vídeo aqui. E eu queria dar uma conversada com vocês galera pra pedir uma ajuda aí pra vocês, que agora que eu tô voltando a gravar, eu tô gravando lugares diferentes, né? Eu tô lá na minha casa de novo, aqui na minha casa de novo, e eu tô gravando esse vídeo aqui pra contar um negócio. Então, deixa eu focar aqui, aí. Como eu tava falando, o meu canal ele mudou, então eu tô mudando um pouquinho a fórmula de gravar. E o jeito que eu quero mudar agora vai ser o seguinte, eu vou gravar os vídeos durante a semana, as melhores partes, e eu vou usar tudo, vou juntar tudo e ver o que eu coloco no vídeo, o que eu tiro, e eu vou pôr só as melhores mesmo, eu vou avaliar tudo antes de postar. E também eu queria falar uma coisa, tipo, no caso, se você, no caso, for assistir um vídeo meu, por exemplo, você quer assistir ali, você assiste, beleza? Mas quando você for ver assim, ver que não tá com muito tempo assim, não... É bom você não clicar se for sair logo em seguida, mesmo que seja assim, ah, vou pôr, vou entrar agora e dar like. Porque se você faz isso, você causa um problema, na verdade, no vídeo, você causa um problema no canal. Porque quando você sai, mesmo que você deixe o like, depois você sai assim, deixou o like e saiu. Você prejudica o canal com isso, porque existe... O mais importante que o like é a retenção de público. Que é a quantidade do tempo que as pessoas, quando clicam no vídeo, assistem. Isso que, na verdade, vai rankear o vídeo, né? Então, só clica se você for ver uma boa porcentagem, pelo menos de 60% do vídeo pra cima. Não precisa assistir, eu não vou ficar triste você não assistir, você não é obrigado. É até bom, é melhor, que ajuda a definir mesmo o público que eu tenho. Mas, é assim que vai ser agora. E os vídeos vão ser sexta e sábado. Que são os dias que eu posso postar e ficar tranquilo, que eu trabalho, né? Então, e o resto da semana vai ser gravado assim. Mas, é isso. Vai manter só desse jeito, a única coisa que vai mudar é isso. Então, deixa o like aqui se gostou. E comenta aí o que vocês acharam do novo modo que eu vou gravar. E compartilha pra algum amigo seu canal pra ajudar. E é isso. Valeu, falou!